Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que é epilepsia. Alguns tipos de epilepsia, quais são as teorias por trás dessa doença, dessas doenças, melhor dizendo, e também, claro, falar um pouquinho sobre anticonvulsivantes. Eu vou citar para vocês os principais anticonvulsivantes, comparar os anticonvulsivantes entre eles e eu espero que você desfrute dessa aula que eu fiz com tanto amor para você aqui na internet. Caso você caiu nesse vídeo porque pesquisou no YouTube sobre anticonvulsivantes ou porque procurou sobre farmacologia e o YouTube entregou o nosso vídeo para você, é porque o nosso canal está crescendo demais. No começo do ano nós tínhamos 4 mil inscritos e agora nós temos mais de 30 mil no final desse ano. Então, esse crescimento orgânico e que depende tanto de você, chama que você mande esse vídeo ou esse canal para os colegas, no grupo da família, no grupo da sala de aula, no grupo da faculdade, para crescer cada vez mais os inscritos e esse professor trazer mais conteúdo para você. Show? Então, vamos para a aula de hoje. Eu trouxe essa frase com a ideia de explicar para você o que é epilepsia de forma simples. Então, olha só, a ocorrência de uma crise epilética se dá pela ativação de um grupo de neurônios simultaneamente, gerando interrupção das ligações inibitórias entre grupos de neurônios cerebrais. Pode gerar uma alteração de consciência, gerar uma alteração motora ou até de comportamento e percepção. Então, é uma descarga de neurônios paralela a uma diminuição da capacidade inibitória e que modifica várias coisas no corpo, consciência, movimento, comportamento e até a percepção do ambiente. Nós temos a ideia de que a epilepsia é aquela convulsão que, classicamente, é um dos sintomas da doença. Mas não, existem vários tipos de crises epiléticas e uma delas, que é a tônico-clônica, ela pode ser caracterizada como a convulsão, como o principal sintoma. Então, olha só, nós temos crises parciais que podem ser representadas como contrações musculares involuntárias. Podemos ter crises parciais que mexem com o humor e com o comportamento, são as chamadas epilepsias psicomotoras, quando falamos em movimento. E nós temos as convulsões generalizadas, que podem gerar uma crise de ausência, que é uma desconexão do sistema nervoso central com o ambiente, e depois ele volta, depois de um tempo. E tônico-clônicas, que tem o principal sintoma, a própria convulsão. Pois bem, algumas teorias sinalizam ou flertam com a origem das epilepsias. A que mais é estudada e documentada na literatura é o fenômeno do abrasamento, ou kindling, que é um estímulo de baixa intensidade no sistema límbico, que pode gerar uma crise convulsiva plena. Ocorre uma hiper excitabilidade secundária, e aí, pessoal, mesmo com a extração do foco, o estímulo continua sendo estimulado por outras regiões, ou seja, ele se espalha. Então, um estímulo de baixa intensidade no sistema límbico, que propaga, se aumenta em paralelo, em outras estruturas, e mesmo que aquele estímulo inicial suma, o estímulo posterior continua sendo ampliado. Pois bem, normalmente está relacionado com a diminuição das funções de neurotransmissores inibitórios e aumento das funções de neurotransmissores excitatórios, como, por exemplo, diminuição do GABA e aumento da atividade do glutamato. Muitos estudam, por exemplo, das células de origem. Quais células, quais neurônios do sistema nervoso central podem fazer, podem sofrer esse fenômeno de abrasamento, ou seja, diminuir a sensibilidade à descarga elétrica. E aí nós temos alguns neurônios, são células que apresentam um desvio despolarizante paroxístico, que geram saltos de milivoltagem muito altos, rajadas elétricas, sem ter uma origem. Lembra que nós temos células no corpo, coração, por exemplo, que ele é autoestimulado. Ele, o batimento cardíaco não para, ele se retroalimenta. E essas células que têm esse desvio despolarizante paroxístico, ela não tem um limiar de repouso suficiente para entrar na fase de repouso. Então as células ficam sempre muito sensíveis a se autoestimular. Qualquer estímulo externo do sistema nervoso central, um disparo de uma arma de fogo, uma luz muito forte, um barulho estridente, pode desencadear um disparo elétrico, uma rajada elétrica no cérebro. E isso pode gerar epilepsia. Claro que essas são teorias, eu trago ela muito simples para explicar para você, mas então, vamos conceituar, a epilepsia, ela é estudada e tem registro de que ela tem com sua origem neurônios que têm dificuldade para entrar em repouso, seja por menos atividade inibitória ou por muita atividade excitatória ou por uma característica anatômica daquele grupamento de neurônios onde ele não consegue se manter no repouso, ele fica no limiar para uma excitação. Ou seja, quando nós falamos em anticonvulsivantes, nós falamos que precisamos de medicamentos então que sejam capazes de aumentar as cargas negativas ou diminuir as cargas positivas, simples assim. Precisamos então aumentar as cargas que trazem o neurônio para o repouso e diminuir as entradas de cargas, a entrada de cargas que fazem com que o neurônio fique recitado, cargas positivas. E aí nós temos o cloreto e o sódio, que são o íon positivo, o sódio e o negativo, o cloreto, mais empregados, mais modificados as suas concentrações nas terapias farmacológicas. Então a primeira classe que é de anticonvulsivantes, com certeza temos que falar dos bens jazipínicos. Ah, professor, mas eles são usados para dormir, não são usados como anticonvulsivantes? Eu sei, os bens jazipínicos são utilizados principalmente para a ansiedade e insônia, mas eles têm função anticonvulsivantes. E por que ele tem função anticonvulsivante? Porque ele vai atuar sobre um receptor de membrana que é um canal de íons negativos. Então quando o bens jazipínicos atua sobre o receptor potencializando a ação do GABA, sobre o receptor GABA-A, ele abre, ele facilita a abertura das comportas de cargas negativas. Então ele permite a entrada de cargas negativas no neurônio pós-sináptico e isso faz com que o meu cérebro tenha mais facilidade em se manter ou entrar na fase de repouso, que é negativa. E nós temos também os barbitúricos. Os barbitúricos, eles têm ação agonista sobre o receptor GABA-A. Então eles conseguem atuar sobre o receptor GABA-A, fazendo o papel do GABA muitas vezes, ativando o receptor, abrindo essa comporta de cargas negativas também. Só que dentro da classe dos barbitúricos, nós temos uma intensidade muito grande nesse efeito. Então o aumento de cargas negativas em uma intensidade muito grande leva o paciente para, além de uma proteção pela depressão no sistema nervoso central, vai para uma fase sedativa e anestésica. Então dentro da classe dos barbitúricos, o único anticonvulsivante barbitúrico que é usado, propriamente dito, para tipos de epilepsia é o fenobarbital. O fenobarbital foi lançado em 1903. Ele tem uma ação prolongada e uma intensidade, uma potência menor que os seus outros congêneres. Então o fenobarbital dos barbitúricos é o único que nós podemos dizer que é usado como antipilético nos dias de hoje. Os outros são anestésicos coadjuvantes a um processo anestésico, como por exemplo, pentobarbital, tilpental e outros barbitúricos também, mas fazem a mesma função que o fenobarbital, mesmo mecanismo, porém uma intensidade muito maior. Mas a classe dos anticonvulsivantes tem muitos outros fármacos que são capazes de atuar. E aí para se definir se um medicamento é anticonvulsivante ou não, nós temos vários mecanismos possíveis. Por exemplo, nós podemos ter aqueles que são potencializadores da ação do GABA, que é o neurotransmissor inibitório mais importante do nosso cérebro. São eles o fenobarbital, dentro dos barbitúricos, os benzodiazepínicos e outros medicamentos que mexem com o metabolismo do GABA. Como exemplo, a vigabatrina, que inibe a GABA transaminase, aumentando a quantidade de GABA disponível. E por fim, o principal mecanismo, os moduladores de transportadores de íons positivos. Tanto aqueles que vão inibir canais de sódio, como de cálcio no sistema nervoso central. Principalmente, inibidores de canais de sódio, como por exemplo, finitoína, caramazepina, valproato e lamotrigina. Essas drogas precisam ser testadas em laboratório, inibir convulsões geradas por fármacos convulsivantes clássicos como o leptazol, ter a capacidade de elevar o limiar de convulsão por longos períodos, ou seja, aumentar o tempo de repouso das células do sistema nervoso central, mesmo sob estresse elétrico. Ter a capacidade de diminuir a propagação e a duração de uma transmissão de uma rajada convulsiva elétrica no sistema nervoso central. São propriedades que são definidas antes de dizer se um fármaco é ou não é anticonvulsivante. As drogas são eficazes, de maneira geral, a classe dos anticonvulsivantes, para 50% a 80% dos pacientes. E hoje, com o advento da farmacogenética, que estuda o metabolismo dos fármacos a partir da P450 e de outros sistemas metabólicos, isso é muito maior, está crescendo mais, consegue adaptar melhor o tratamento para o paciente. Porque veremos que os anticonvulsivantes são intensamente metabolizados pelo fígado e diferentes polimorfismos podem alterar o metabolismo dele e causar uma falha terapêutica, uma dificuldade na adaptação da dose. Então, eles, de maneira geral, eles têm uma boa absorção vioral, então tem vários que são vioral, se não quase todos. Uma meia-vida longa, claro, precisa ter meia-vida longa porque precisa proteger, precisa ter um papel neuroprotetor por longos períodos no sistema nervoso central. Eles são, de maneira geral, fortes indutores enzimáticos. O que significa isso? Eles induzem o metabolismo hepático de outros medicamentos. Então, se você tem um paciente que utiliza um anticonvulsivante por longo período, ele já teve indução da síntese de mais P450 por esse longo período. Então, outros medicamentos que são inseridos no tratamento do paciente, seja qual for, podem sofrer interação medicamentosa de biotransformação. Então, fica ligado porque o paciente em tratamento de epilepsia pode apresentar interações medicamentosas de biotransformação com muita frequência. E eles são altamente ligados a proteínas plasmáticas também, de maneira geral. Por que isso? Porque eles têm um perfil elétrico e eletrônico que permite a ligação com as proteínas. Então, qualquer problema na concentração proteica do sangue ou uma hipobominemia pode influenciar no tráfego do anticonvulsivante no sangue. Além disso, interações de deslocamento proteico, deslocamento da albumina, por exemplo, também pode gerar interações medicamentosas com anticonvulsivantes. E aí nós temos os principais fármacos. Como eu disse, uma revisão que traz para vocês diretamente o que eles fazem. Então, olha só, nessa primeira figura em cima eu tenho uma membrana plasmática de um neurônio e aqui os diferentes estados do canal de sódio, que é o primeiro canal que gera a despolarização do neurônio e o disparo, essa rajada elétrica que eu citei antes. Então, quando o sódio entra, ele aumenta a positividade interna do neurônio. Isso vai tirar ele da fase de repouso desde que chegue a ter uma voltagem específica, mais ou menos menos 55. E aí, chegando numa região do neurônio onde tem muitos canais de sódio que são sensíveis a essa voltagem de menos 55, ocorre o disparo. E essa voltagem vai até mais 30, mais 40 em vários locais do cérebro. Então, a entrada de sódio é determinante para o disparo elétrico. E os anticonvulsivantes, então, são bloqueadores na grande maioria de canais de sódio. Temos aqui a caralazepina, o topiramato, a lamotrigina, a zonizamida, a fenitoína, o próprio valproato, que além de atuar no sistema GABA, no sistema do GABA também é um bloqueador de sódio, são bloqueadores de canais de sódio. E também nós temos bloqueadores de canais de cálcio, como, por exemplo, a etóxica, sucimida e também a pregabalina. São bloqueadores de canais de sódio em regiões diferentes do sistema nervoso central. Nessa foto eu mostro para vocês o efeito da pregabalina, que vai atuar nos canais de sódio pré-sinápticos, aqueles que liberam o sódio para dentro do neurônio e, assim, a liberação do neurotransmissor excitatório. Como a pregabalina e outros anticonvulsivantes atuam muito na passagem periferia medula, eles são muito utilizados para a dor neuropática. A pregabalina é muito utilizada para a dor neuropática porque esses canais de cálcio alfa-2, eles com a subunidade alfa-2, que é a que a pregabalina liga, está muito presente na liberação de neurotransmissores na passagem medular. Então aquela dor neuropática periférica que manda o sinal para a medula para subir para o cérebro não passa pela medula porque a pregabalina vai bloquear a liberação do neurotransmissor excitatório, especialmente o glutamato. Então os anticonvulsivantes não são apenas utilizados como anticonvulsivantes, também tem muitos outros empregos. Temos, por exemplo, a fenitoína. Ela tem a capacidade de reduzir a intensidade e a duração de uma convulsão induzida eletricamente. Então quebra, ou seja, se enquadra no sistema que nós falamos antes, nas características que falamos antes. Tem uma meia-vida de 12 a 36 horas. Ela apresenta uma saturação de metabolismo hepático, ou seja, ela pode gerar toxicidade com uma dose alta ou com uso contínuo. E ela tem a capacidade de alterar a ritmicidade cardíaca. Então o paciente que utiliza a fenitoína precisa monitorar com o eletrocardiograma o batimento cardíaco. Ela pode alterar a função cardíaca do paciente. As doses vão de 300mg ao dia ao máximo, aumentando de 25 a 30mg por vez. Efeitos adversos da fenitoína. Hiperplasia das lingivas, por causa do aumento da secreção de androgênicos, que ela consegue fazer. E a anemia megaloblástica, além de reações cutânicas. A anemia megaloblástica é uma característica rara, é um efeito adverso raro da utilização da fenitoína. Já reações cutâneas e malformações fetais é condizente à exposição. Reações cutâneas, como eletemas, por todo o corpo, toda a superfície da pele, não podem ser consideradas reações raras, mas são hipersensibilidades pontuais. Não podem ser generalizadas. E não tem como a pessoa saber que ela vai ter reação alérgica a fenitoína ou não. É muito presente dentro do hospital esse tipo de reação. E as malformações fetais, como por exemplo a produção de fenda palatina nas crianças, ou palatomole, ela é referente à utilização durante o primeiro trimestre de gestação. Então a fenitoína é um anticonvulsivante considerado teratogênico. O próximo anticonvulsivante dos mais utilizados é o ácido valpróico. Ele aumenta as concentrações de GABA e diminui do espartato, ou seja, ele diminui a concentração do glutamato e aumenta de GABA no sistema nervoso central, além de ser um bloqueador de canal de cálcio e de canal de sódio. Então tem efeitos, mecanismos múltiplos no sistema nervoso central. Então o mecanismo semelhante à fenitoína é feito adversos, como a hepatotoxicidade. Então as enzimas hepáticas precisam ser monitoradas quando o paciente utiliza o ácido valpróico. E também é considerado um medicamento teratogênico, como todos os anticonvulsivantes da maioria. Mas o ácido valpróico e a fenitoína são os principais. Então ele é hepatotóxico e ele pode causar a chamada coluna bífida, que é a abertura das últimas vértebras da coluna, onde a criança pode não sobreviver ao parto. Então também é um anticonvulsivante proibido, ou contraindicado no primeiro trimestre de gestação. Esses são os dois anticonvulsivantes clássicos utilizados na epilepsia. Mas eu trouxe aqui uma lista completa de todos os anticonvulsivantes considerados na literatura hoje em dia. Vai desde novos fármacos como o brivacetã e o levetiracetã, que são novos anticonvulsivantes, até a carvamazepina, o canabidiol, o clobazã e o clonazepam, clonazepam, benzo de azepínicos, a itoxoximida, a gabapentina, a lamotrigina, a oxicanamazepina, que é derivada da molécula da carvamazepina, o perampanel, que é um antagonista de receptores AMPA, trazendo um novo mecanismo como anticonvulsivante, a própria fenitoína está aqui também, pregabalina, primidona, tiagabina, topiramato, valproato, vigabratrina e zonizamida. Então nessa tabelinha, você consegue ter uma visão geral de todos os anticonvulsivantes com um mecanismo muito semelhante. Quando nós falamos em biodisponibilidade, qual deles, por biodisponibilidade, tem maior função biodisponível por via oral? Temos alguns que beiram o 100%, como a vigabatrina, como o perampanel, a oxicanamazepina, a lacosamida e o clobazã. Então medicamentos que são muito próximos de 100% de biodisponibilidade, um conceito que lá no comecinho da aula eu citei que era extremamente importante para ser um anticonvulsivante. Pico de concentração da maioria dos anticonvulsivantes é muito cedo, entre 2 a 3 horas. Na grande maioria deles, no máximo 3 horas, eles estão com pico de concentração plasmático. Como eu disse, vários deles têm uma alta ligação com proteínas plasmáticas, o que pode permitir interações de distribuição e influência da alteração da albumina no sangue frente à distribuição desses medicamentos, desses fármacos no sangue. Então temos aqui, por exemplo, olha só, o canabidiol tem ligação de 94% com proteínas plasmáticas, o clobazã e o clonazepam quase 90%, temos aqui o fenitoína com 90% de ligação, o perampanel 96%, a atiagabina 96%, o valproato 90%, então vários anticonvulsivantes com alto nível de ligação com proteínas plasmáticas. E o tempo de meia-vida, como é? Será que ele é curto ou prolongado? Já falei para vocês que um dos critérios para ser anticonvulsivante é ter tempo de meia-vida prolongado. E temos de fato, perampanel, por exemplo, 110 horas de tempo de meia-vida. Temos aqui valproato, 15 horas de tempo de meia-vida. Temos, por exemplo, os próprios bens jacipínicos utilizados, 48 horas de tempo de meia-vida. Temos aqui 35 horas para a lamotrigina de tempo de meia-vida. Então, na grande maioria, temos mais de um dia de tempo de meia-vida para o uso, para o efeito do medicamento no organismo. E, claro, a função neuroprotetora precisa desse tempo de meia-vida amplo. Quando nós agrupamos, então, em mecanismos de ação, eu consigo colocar todos eles em vários grupos de mecanismos diferentes. Então, pega o caderno aí, porque agora é o momento de você fazer aquela lista especial de anticonvulsivantes. Os inibidores de canais de sódio voltagem independente são fenitoína, caromazepina, senobamato, lamotrigina, oxicaromazepina, lacosamida e, possivelmente, topiramato, zonizamida e fenobarbital também, além do efeito sobre os receptores GABA-A. Os inibidores da subunidade alfa-2 dos canais de cálcio voltagem independente são gabapentina e pregabalina. O que eles fazem quando inibem eles são aquela passagem medular que eu citei antes para vocês. Inibidor do canal T, voltagem independente de cálcio, a etoxoxicimida também é um mecanismo que eu tinha citado anteriormente no primeiro slide de mecanismo de ação dos anticonvulsivantes. Ativação do GABA-A, do receptor GABA-A. Temos os bens jazepínicos que influenciam nessa ativação, o próprio topiramato também e o fenobarbital. Inibidor do transportador de GABA-Tiagabina, o inibidor do metabolismo do GABA-Vigabatrina, a modulação sináptica da proteína 2A, que eu vou trazer num mecanismo especial, numa aula especial para você nas próximas semanas. Temos o Levetiracetam e o Brivaracetam. Vou trazer esses dois fármacos para vocês numa próxima aula e também o canabidiol no uso, os diversos usos do canabidiol na terapêutica atualmente. Várias ações e múltiplos mecanismos. Fenobarbital, topiramato, zonizamida e o próprio canabidiol, que nós vamos discutir nas próximas aulas. E, claro, se você quiser, deixe nos comentários se você quer uma aula especial do canabidiol, Levetiracetam e Brivaracetam. Levetiracetam, fármacos novos utilizados para epilepsia e outras condições também. E, por fim, inibidores do NMDA, que atuam também sobre receptores NMDA, como o felbamato, topiramato e fenobarbital, que também tem uma função leve sobre esse receptor, e principalmente inibidores do receptor AMPA, que atualmente nós temos o perampanel. Então, aqui nós temos uma visão geral agrupada do mecanismo de ação dos anticonvulsivantes. Pois bem, pessoal, nessa aula nós revisamos um pouco sobre os tipos de anticonvulsivantes, falamos do mecanismo de ação de grande parte dos anticonvulsivantes, e agora fica com você escolher para as próximas aulas as classes que você quer que eu traga aqui para o nosso canal. Tenha uma sugestão em falar de canabidiol e de novos anticonvulsivantes lançados nos últimos meses e anos. Se você quiser, deixe aqui nos comentários. Mas se você tem algum outro conteúdo de interesse, manda para mim, que com certeza eu trago para o canal e você vai ter mais uma aula que você gosta aqui no canal Farmacologia Fácil. No mais, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o nosso canal com os colegas. Vamos crescer ainda mais no ano que vem, nesse ano maravilhoso que vai vir de 2024. Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.